Música It's the first time I've seen the monkey in the wild. I've seen it in the zoo and I think it's always great when you actually see a species in its natural habitat rather than behind bars. . Passando ninguém pegou nunca, eles tem imagem na câmera deles. E as vezes o bicho muda para o lugar e a gente tem que trocá-la de lugar. Aí tu bota a pessoa vendo aí e se pôr dar uma foto maneira. Tem duas pessoas em unicão. É para aproveitar a luz, a luz está bonita. Durante a visita a gente quer que as pessoas conheçam uma sala de exposições, onde tem toda a história contada desse trabalho, mas também que ela visite uma área de restauração florestal. Nós construímos uma torre para que as pessoas vejam lá de cima uma área que era um pasto e hoje voltou a ser floresta. Que elas conheçam um viaduto vegetado que faz uma conexão florestal sobre a rodovia BR-101 e que elas vejam o mico na natureza. Se não tem só o núcleo dourado, tem vários por rujo também. Então, a gente tem que fazer assim, daqui pra cima, que tem um projeto da Petrópolis. A gente tem que transformar para a gente. A gente tem que ter uma área que teve um pouco de boca.